Não, sei lá, vim aí. Ah, a gente precisa de pota também, mano. Ê, bandido. Uai! Vagabum. Olha o chapéu estiloso. Eita, gostei. Mãe, posso estourar? Vou estourar, vou estourar seu chiclete com beijo. Estourar meu chiclete com beijo? Vambor. Manda eles vim comprar que já estão em droga. Eita! Vou pegar logo as 500 da encomenda. Explodiu, mano. Daqui a pouco a gente faz a troca, mano. Explodiu. Que maneirinho. É da hora, né? É da hora, né? Bate. Eles eram mais atrasados, viu, Prato? Não, obrigada. Que chupeta o quê? Se ficar falando demais eu, que vou fazer a chupeta em alguém hoje. Aí, mãe. Vamos fazer um negócio hoje. Eu vou desenrolar o macho pra tu. Vai desenrolar novinha pra mim. Bora, vamos. Ois? Bate, mano. Se no hielo, que bom. Opa, e aí? Tranquilidade. E aí, que a gente bate. Ui! Ô, fila da puta! Tá vendo minha mulher aqui não, caralho? Ai, se não. Vem cá, Rambo. Vem, bebê. Ai, queijinho. Me machucou, me machucou. Ah, te machucou. Só um pouquinho. Eu tô toda machucadinha. Mão levantada. Ai, que gostoso. Já mata. Ai, não tem nenhum kit pra mim. Ai, tô toda machucada. Tudo bem? Ai, eu posso te machucar só um pouquinho. Ai, queijinho. Ai, fala dele. Ai. Hoje eu tô com um tesão. Que? Eu quero dar... Kelly? É a minha skill, cara. É uma bobearia. Meu Deus. Tu tá namorando com o queijinho, mãe? Tu tá namorando com o queijinho, mãe? Um chiclete. Ó, a gente tá se conhecendo. É, eu quero dar rolê de evoke. Thank you. Obrigado.